É... Cara, muito obrigado, de verdade É... Desde quando a gente começou esse projeto A gente falava dele na época de campanha Até comentava com o Luan Hoje mais cedo, a gente falava desse projeto Na época de campanha, a campanha Programa Estudantil Isso aqui era campanha política Não, quase isso E a gente falava Pô, vamos fazer um projeto que a gente traga Pessoas de fora pra contar um pouco Pessoas da área cultural, pessoas também Da área política, por que não E o Luan perguntou, tá, mas os convidados Aí a primeira pessoa que eu pensei foi Pô, cara, tem o Júlio Ludmir Que é o cara da Flu, porque eu sei que é muito amigo seu Um abraço, Júlio, hein E tem o Bruno Black, né O Bruno Black e eu, temos uma história já Eu fui na rádio dele Tem tempo já E, cara, pelo aquilo, trocando ideia É um sonho se realizando De verdade Uma salva de pão ao Cearon, né, gente O cara quer ser É como se eu quer me pegar, né Cuidado, eu sou vingativo, hein, gente É assim, é concretizar também Uma proposta que nós fizemos e estamos cumprindo E também, assim, pra mim, cara Pra mim que sou fã seu É uma honra Pra quem, pra vocês que não sabem Temos um diretor do Grêmio Estudantil, o Anjo Que tem uma poesia no livro do Bruno Black, né Então, assim, tá tudo em casa, né Aqui, né E, assim, pra gente começar bem É... Pode recitar pra gente, assim, uma poesia sua Uma coisa que tu queira mostrar Primeira coisa, pra continuar minha participação Depois eu tenho que comer, gente Tô com fome Brincadeira, gente, tô brincando Então, é... Eu vou começar com a poesia do... Engraçado Esse é o meu primeiro livro, gente Só que agora é a segunda edição Na primeira edição eu levei três anos comendo... Juntando dinheiro Comendo arroz, feijão e burro Em dois, três anos O salário mínimo era quase dois mil... Não, dois mil não Nunca, é É um sonho Tô descerando Era duzentos e oitenta e cinco reais Você tem noção disso? Dois mil e três Foi quando eu comecei a juntar pra lançar esse livro Quem nasceu aqui em dois mil e três? Ninguém, né? Eu não sou velho, gente Minha alma olha só essa putz aqui com botox Brincadeirinha Então, é... Era muito difícil Não existia Facebook Não existia Orkut ainda Nada disso que vocês têm aqui em mãos E a única coisa que eu tinha que fazer Era juntar meu dinheiro E eu vou... Eu fiquei pensando Como que eu vou lançar meu primeiro livro? Eu resolvi juntar as poesias de amor Eu achava que naquela época As pessoas estavam sedentas de amor Eu acho que não é só naquela época Nem imagina 2005 foi lançado esse livro E a poesia que eu vou lançar se chama Como eu não percebi que você não me amava Isso é para a poesia de sinopro ou embora? Olha só Eu falo que vocês não me alimentem Senão a gente vai sair daqui a cinco horas Eu sou uma peste, hein? Vamos lá Deixa eu me concentrar Porque eu sou de uma época Onde as pessoas falavam que o poeta Ele tinha que se concentrar Ele tinha todo um jeito E eu não concordo muito Mas eu vou tentar fazer isso, né? Vamos lá Como eu não percebi que você não me amava? Como eu não percebi Que você tinha outra pessoa na cabeça? Não, pode fazer barulho Só faz e volta Eu adoro barulho, gente Vamos lá Me deitava com você Como se você estivesse ali E você parecia estar Mas quem somos nós Para ler os pensamentos de alguém? Mas eu quis pagar o preço Eu quis ler os seus Eu quis saber de tudo Eu quis desvendar seus segredos E... E agora eu sofro Sofro sem saber por onde Eu começo a segurar a minha cara Mas por que tanta farsa? Mas por que tanta mentira? Mas por que tanta hipocrisia? Mas por que recomeçar do meio? Mas por que me entregou o seu emredor? Ah Você foi injusto? Foi cruel? Não me disse nada E me deixou alimentando um sentimento Que hoje me faz mal Que me aprisiona a você Que mesmo não mais te pertencendo Ainda me faz teu Nossa Me livre desse karma Visto que você não ama ninguém Nem a si mesmo Eu? Eu me envolvi com você Quis fazer parte da sua vida E te entregar tudo Coloquei tudo nas suas mãos E você Agora sim Eu quero ver para eu ver se está a poesia da bala Essa galera que é animada mesmo Talvez é o colégio mais animado Que temos aí Que temos aí Diretora Você expulsou Ou pediu para eles Fazer barulho? Não? Obrigado Não Então né Você lançou agora O Relanceia É Relançou Parou Um dos dias da Bienal Está sendo um sucesso Um estouro Está com mais de 200 eventos marcados Né Bruno? É galera Esse ano eu acho que eu chego a 1500 eventos Até dezembro Graças a Deus Galera Sou da Zona Oeste Sou de Realengo Sou do Rio de Janeiro Se a gente não botar isso assim ó Na mata Que a gente está lutando dia a dia A coisa não acontece Para vocês gente Eu era um menino igual a vocês Sabe qual a diferença? Eu não tinha um amigo artista A minha família em nenhum momento Eles disseram vamos lá Eu não tinha ninguém Ninguém Então todo dia eu penso nisso Eu continuo só Claro Agora eu tenho a galera Que acompanha Que luta Mas pensem nisso Pensem que Vocês precisam levar o dom de vocês adiante Senão ninguém vai fazer por vocês E fala só Eu vou falar pra caramba Eu gosto de falar E já que ele tem quase 200 eventos ainda Para quem falta cargo horário É uma boa Uma das frases do seu livro Uma frase bem intrigante É Quem nunca teve perdas e ganhos no amor Que atire o próprio coração Bruno Essa citação Faz alguma referência A algum fato real? Ai 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 né Tem que fazer esse suspenso né É Então Eu sou um poeta Vivo Seja na minha poesia Seja na minha atitude Seja no meu visual Inclusive eu fiz esse Tupetinho Duro que nem pedra com gel Só pra vocês Galera A gente passa por situações de amor O tempo todo A gente escuta o tempo todo E quem diz que não ama Que não fica apaixonado É porque ele tá morto O tempo quando a gente vê pessoas São legais São bonitas São interessantes Podem nunca chegar O meu carrinho Meu pezinho Meu limpo Meu ombrinho Mas a gente se apaixona Sem querer Então como não né Então é isso Esse livro tem história Tem história de uma menina Que ela casou com um cara evangélico E ela engravidou Quando ela engravidou Ele disse pra ela Aborta E ela disse por quê? Porque eu quero apenas você Para ser a mulher da minha vida Não a mãe dos meus filhos O que ela fez? Ela abortou Quando ela abortou Ele abandonou ela Em cima de uma cama E foi viver a vida dele E ela descobriu Depois da época Ela me contou a história Depois da poesia Que ela ficou 20 anos Com essa pessoa dentro dela E agora Ela percebeu Que a vida dela Há 20 anos Estava parada emocionalmente Então o que a gente Tá fazendo com o nosso coração? Por isso a frase Quem nunca teve Perde e ganha do amor Que atire o próprio coração Vamos admitir que a gente sofre Vamos admitir que a gente perde Mas vamos entender Que a gente tem que ganhar Como? Você tem que sentir Você tem que perceber Pô, o cara fez isso comigo Eu vou deixar que o outro faça? Entende? O livro fala sobre isso O tempo todo E é pra sair lágrimas mesmo Mas é pra sair sorriso também Porque a vida é feita De perder e ganho Eu tô vendo uma galera chorando Já aqui pelos caras Epa, meu Deus Espera que eu vou recitar uma Que sacrifica meu coração, gente Na hora que a gente quer dizer Para as pessoas Vamos lá Eu nem queria, gente Nada disso Ninguém vai se matar aí não, gente Que quando vocês verem As minhas poesias engraçadas Não, encerra os 20 minutos, não Quer dizer assim Quer fazer o seguinte Vamos estourar no celular Com essa gravação Vamos lá Só vou ficar sem nenhuma foto Mas tudo bem Sacrifica meu coração Calma, é o que? É pra ficar parado? Tá gravando? Me marca no Facebook Em Bruno Black É... Sacrifica meu coração Éramos juntos Somos tão cabeçadura Que fizemos os nossos medos O fim dessas voltas tão sonhadas Deixamos o nosso tempo parado Por tantas impossibilidades E não crescemos E tampouco Compartilhamos os momentos Maravilhosos em vida Acorda Tô tentando Tenta ser menos Tenta tentar ser tentada Para de errar Senão iremos parar de se amar Sabe quando? Sabemos que podemos vencer juntos E não conseguimos enxergar isso Nem separados É o nosso caso Vamos tentar se amar Com a coragem de um guerreiro É melhor do que continuar Sacrificando os nossos corações Por orgulho e insensatez A não ser que Queira o nosso fim E eu Vou ser louco por ti Esteja viajando Num sentimento que não existe mais Se for isso Antes Me faz favor Sacrifica meu coração Eu não quero mais sofrer por ninguém E se não for pra viver do seu lado Arranca-me também o outro lado da alma Já que eu não consigo viver E nem ver mais nada Se não for ao seu lado Seja forte Ou volte E lute comigo Ou sacrifica meu coração Obrigado